Viemos trazer uma palestra que fala sobre vidas e meio a momentos tão difíceis que estamos vivendo, a gente observa na juventude uma voz sufocada, uma voz que faz com que às vezes eles não tenham oportunidade de expressar e às vezes guardam para dentro deles e não conseguem se abrir com ninguém. E o resultado muitas vezes é notícias ruins que suicidaram, que perderam a vida. E nós, nesse momento aqui, junto com essa galera, com esses adolescentes da nossa igreja, viemos trazer essa mensagem nessa noite no intuito de celebrar a vida, de dizer o quão importante é estarmos vivos. É importante a gente destacar justamente isso, vocês da igreja vieram aí com muitos adolescentes e jovens, principalmente para mostrar para outros adolescentes, isso que também mostra uma prova de que a igreja também contribui muito com a nossa sociedade. Exato, isso aí. Eu vejo que no meio da juventude não pode se perder. A juventude é a melhor fase que existe, é a juventude. E a gente observa uma certa tristeza. E não é isso que eu creio que Deus tem para essa juventude, Deus tem algo muito melhor, muito maior. E nós queremos, através do louvor, através da mensagem cantada, queremos ministrar isso ao coração de toda a juventude para que eles entendam o quão importante é a vida. E a mensagem, o recado que você deixa para quem vai nos assistir amanhã vendo esta reportagem, principalmente para a juventude e adolescente aqui do nosso município. A mensagem que eu deixo para toda a juventude de Alto Gárcio é dizer que você é importante, a sua vida é importante, você faz muita falta aqui na terra. E que procure alguém para conversar, alguém que seja de extrema confiança, procure alguém, se abre, não sofra sozinho, tem sempre alguém disposto a te ouvir. Obrigado.